O juiz federal da Quinta Vara de Mato Grosso, Jefferson Schneider, manteve a prisão de Olair Correia e Danilo José Ribeiro de Souza Pinto, presos acusados de terem ateado fogo em caminhão no município de Sinop na segunda-feira. O magistrado decretou ainda a quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos. De acordo com o documento, Schneider afirmou que houve fortes indícios de que o delito foi motivado pela insatisfação dos investigados com o resultado das últimas eleições presidenciais que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva do PT. O magistrado lembrou ainda que Olair chegou a gravar um vídeo solicitando transferências por meio do Pix para a conta dele para que outras pessoas apoiassem os manifestantes nos protestos. Imagens gravadas por testemunhas mostram quando dois homens abordam o caminhoneiro, descarrilham a cabine dos vagões e ateiam fogo no veículo. Segundo a polícia militar, os suspeitos também podem ter participado da ação que incendiou dois caminhões tanques na manhã desta segunda-feira na BR-163, entre os municípios de Sinop e Itaúba, e dos ataques da base da concessionária Rota do Oeste em Lucas do Rio Verde na noite de sábado. Mato Grosso terá 8 mil vagas disponíveis para serem ocupadas na primeira edição do Sisu 2023 em três instituições públicas de ensino superior. A UFMT vai disponibilizar 4.951 vagas, a Unemate 2.400 vagas e a UFR vai disponibilizar 771 vagas na primeira edição. A seleção para concorrer às vagas do Sisu 2023-1 será feita com base nas notas do Enem 2022. O resultado do Enem será divulgado no dia 13 de fevereiro e as inscrições para o Sisu estão previstas para ocorrer entre os dias 14 de fevereiro a 17 de fevereiro. Segundo a Secretaria de Saúde, entre terça e quarta-feira, Mato Grosso registrou 154 novos casos de coronavírus. Nesse período não houve registro de morte causada pela doença no Estado. Até agora, no total desde o começo da pandemia, foram registradas 15.256 mortes em decorrência da Covid-19. São 841.157 casos confirmados. Desses, 466 pessoas estão em isolamento domiciliar e 824.924 estão recuperadas. Entre casos confirmados e suspeitos para a Covid-19, há 12 internações em UTIs públicas e 18 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 24% para UTIs adulto e em 4% para enfermaria adulto. A Universidade Estadual de Mato Grosso decidiu recomendar o uso de máscara contra a Covid-19 em todos os campos da instituição, sobretudo em ambientes fechados, devido ao aumento de casos da doença no país. Segundo a recomendação, pessoas com sintomas gripais não devem frequentar a universidade e funcionários devem comunicar à chefia imediatamente para que as atividades sejam realizadas de forma remota. Ainda conforme a decisão, os ambientes acadêmicos devem estar sempre que possível ventilados e os estudantes e professores também devem evitar materiais de uso coletivo e compartilhamento de itens de uso pessoal. A Universidade ainda recomenda que todos tomem as doses disponíveis da vacina contra a Covid-19. Mato Grosso teve a ajuda de 100 profissionais da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, de outros estados nos desbloqueios das rodovias federais nesta terça-feira. Segundo o superintendente da PRF, Francisco Lucena, foi solicitada a ajuda da região Nordeste, Sul e Centro-Oeste. No último balanço, publicado na noite de terça-feira, a corporação informou que não há mais bloqueios e interdições nas vias. Até essa segunda-feira, dia 22, Mato Grosso tinha 19 pontos de bloqueios. As ações da polícia começaram durante a manhã e policiais usaram maquinários para limpar as barreiras feitas para fechar as estradas. O Estado tem sido um dos principais focos das manifestações contra o resultado das eleições presidenciais que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva. Nesta quinta-feira, às três da tarde, horário de Mato Grosso, é a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022. E como já é tradição, o país para para assistir os jogos da Seleção Canarim no Campeonato Mundial. Então, atenção para o horário funcionamento das agências bancárias, que ficarão abertas das nove da manhã à uma da tarde. Os atendimentos nas repartições e órgãos municipais da capital serão realizados entre as oito e o meio-dia. As escolas da Rede Municipal de Cuiabá terão aulas até as onze da manhã. O funcionamento de setores essenciais, como saúde pública, coleta de lixo, manutenção e distribuição de água, defesa civil, fiscalização e orientação de trânsito, será mantido. Olá, tudo bem? No TBO Esportes de hoje. A Federação Mato Grossense de Futebol divulgou a tabela da primeira rodada do Campeonato Mato Grossense 2023. Essa primeira rodada será realizada no dia 21 ou 22, ainda a confirmar ou 21 ou 22 de janeiro. O Cuiabá, o atual campeão, enfrenta a equipe do misto, recém-promovida elite do futebol matogrossense. É o campeão da segunda divisão de Mato Grosso contra o atual campeão da primeira divisão do Estado. Copa do Mundo do Catar. A equipe do México empatou com a equipe da Polônia, do craque Lewandowski. Inclusive, Lewandowski perdeu uma penalidade. O goleiro Uchoa, do México, fez a defesa e evitou, assim, a vitória da equipe polonesa. O México, que não conquistou nem o Mundial até o presente momento, surpreendeu a todos, empatando contra a forte seleção da Polônia.